Ela me conheceu e tem um rasta Dá a pensar que eu sou bandido Disse que tenho um labio escuro E que devo ser mais um perdido E eu lhe respondi cada bafo que dou O sofrimento que me entonou Ficou parada com cara de parvar É claro, sou a olhar Nunca julgues alguém pela capa Tenta conhecer O conteúdo da história Para perceber Porque existe muita pessoa Que tá a rim por fora E tá a chorar por dentro E tá a chorar por dentro Mas eu não, eu não Vou te culpar por nada A intenção foi a intenção E tu estás desculpada E agora se não te importas Mete teu nome no fone Também mete lá teu nome Eu depois vou ligar pra você Assim que ela me viu Com essa minha cara trancada Mesmo não sabendo por que Dessa cara trancada Julgou-me pela aparência Dizendo que eu quero é fama Chega, mano, não te iluda Não tô aqui pra fazer bamba Como tiver que a minha vida Cê me foi tudo ou nada Agora luto por tudo Não quero nada com nada Achas que tens bom look E qualquer um de banca Meu conteúdo da história Não julgues pela capa Mas eu não tô aqui Para te culpar Mesmo com motivo Não vou julgar Essa tua atitude Não foi certa Mas eu não vou Mas eu não Eu não Vou te culpar por nada A intenção foi intenção E tu estás desculpada E agora se não te importas Mete teu nome no fone Também mete lá teu nome Eu depois vou ligar pra você Mas eu não Eu não Vou te culpar por nada A intenção foi intenção E tu estás desculpada E agora se não te importas Mete teu nome no fone Também mete lá teu nome Eu depois vou ligar pra você E agora se não te importas 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 Obrigado.